Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mauro, a nossa piscina Mamãe morreu Seu enterro foi ontem Esse é o primeiro dia sem ela Mauro A água está limpa Vado! Quando foi que eu deixei de te entender? Você não vai destruir o dia mais feliz da minha vida A Léo de Pedra Vermelha, advogado Elisa, a minha filha, você está maluco? Mauro! A água está limpa? Eu queria tanto que vocês fossem felizes Eu queria tanto que vocês fossem felizes A água está limpa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL